Eu fui para a universidade, a gente participou do movimento estudantil, e ali no movimento estudantil nós tivemos uma greve na Universidade de Brasília, uma greve que durou três meses, era uma greve contra o arbítrio. Em 1976 nós tivemos pessoas expulsas da universidade, expulsas porque estavam se organizando para disputar uma eleição de um diretório universitário com as normas estabelecidas pela própria reitoria, que é cheia de cesseamentos, e nós discutimos muito longamente que deveríamos participar deste diretório universitário, e as pessoas que disputaram nas duas chapas os principais cargos, elas foram expulsas da universidade, desligadas da universidade, como pessoas que provocavam relações que ameaçavam o capitão de Mário Guerra, que era o reitor da Universidade de Brasília, que estabelecia esse nível de arbítrio. E nós tivemos uma greve em 1977, eu entre em 1976, tivemos uma greve em 1977, para, dentre outras reivindicações, exigir a reintegração dos expulsos. Aí fomos expulsos nós, então fomos aí 30 expulsos, e eu fui expulsa também da Universidade de Brasília, num processo extremamente arbitrário, sem qualquer tipo de direito, e ali arrancaram nossas fotos e colocaram tudo no envelope, como se a gente estivesse sendo estirpados da Universidade de Brasília. E eu vou para São Paulo, e a gente vai para São Paulo, participava de um partido clandestino à época, um partido trotskista, posadista-totskista, e ali a gente vai para São Paulo, para tentar organizar a Aliança Operária Estudantil Camponesa. E ali eu vivencio, eu estou em São Paulo, quando surge a greve dos metalúrgicos do ABC, que traz Lula para o cenário nacional. A gente vai ter que desmembrar muito o que foi aquela experiência, uma experiência muito rica e muito determinante para os rumos do próprio país. Os metalúrgicos entram em greve no ABC, durante a ditadura militar. E ali eu lembro muito da palavra de Lula, e Lula dizia o seguinte, nunca usem duvidar da capacidade de luta e de organização da classe trabalhadora brasileira. E isso um pouco é como se estivessem ali em movimento os operários, operárias, lutando por reajuste salarial, lutando por melhores condições de trabalho, lotando a Vila Euclides, e surgindo a liderança de Lula, que abala as estruturas da própria ditadura. Eu lembro quando houve o corte dos salários, é que as pessoas saíam, levavam um quilo de arroz, um quilo de feijão, muito organizado com a própria igreja, igreja com a participação, igreja progressista, com uma participação muito intensa, movimento contra a carestia, que também tinha suas origens nas comunidades eclesiais de paz, nas pastorais, e ali é uma demonstração de solidariedade. E ali vai se ruindo, ruindo, eu diria, ruindo os pilares da própria ditadura. E isso foi um processo mágico e muito belo, que nós vivenciamos ali. Havia uma resistência no início do movimento, do movimento operário, no ABC, a essa concepção de transformar o país, de partidos políticos, de tentar... Os partidos eram clandestinos à época, de tentar um movimento mais intenso, mais de aliança com operários, com camponeses, enfim. Mas, no processo de amadurecimento, eu lembro, em 1979, uma manchete da Folha de São Paulo, com a declaração de Lula, ele diz, não basta apenas lutar por melhores salários. É preciso lutar para que os trabalhadores estejam no governo, ou que tenham o poder. E ali se dar as origens do partido, das trabalhadoras e dos trabalhadores. Que vem como síntese de uma série de experiências, vem com muita participação do movimento da teologia da libertação, que foi muito agredido e atacado, mas vem também com a participação das pessoas que estavam em partidos clandestinos, buscando a luta para transformar o Brasil, e vem do movimento sindical, com muita exceção do próprio movimento sindical. E vem com essas vertentes, e vem com o síntese de uma série de experiências. Eu lembro que, na época, a gente via como era uma experiência muito brasileira, mas que sintetizava experiências de vários locais da América Latina, o surgimento do PT, e, ao mesmo tempo, de várias experiências brasileiras também, de todas as tentativas de romper os grilhões. Então, eu digo que o PT sintetizou tudo isso, a partir dessas vertentes que estavam postas, ele sintetiza muitas experiências vivenciadas no Brasil, algumas não muito orgânicas, mas experiências de inquietude com o arbítrio, de busca da liberdade, de busca de um país mais justo, e de muitas experiências da América Latina. É uma experiência, portanto, muito única, que o povo brasileiro conseguiu construir com o surgimento do próprio PT. Então, eu digo, a a a Tchau, tchau.